Esta semana vamos fazer um exercício que nos parece engraçado. Vamos imaginar que as grandes invenções da história tinham de ser decididas por investidores com pouca cabeça e sem capacidade nenhuma para entender coisas novas. Temos connosco Lorde Charco e o Barão Tanque, dois milionários patetas. Juntos, eles formam a dupla... Charco e Tanque. Hoje temos o Sir Gabriel, o representante de uma agência de inventores que está aqui para se submeter à fotografia à aprovação dos investidores. Não é assim, Sir Gabriel? É sim, menina. Estou aqui para falar sobre a magnífica invenção do Sr. Joseph Niepce e do seu associado Luís Jacques da Guerra. Hum, tá. Não, não estava nervoso. Aliás, até estava bastante confiante. Afinal de contas, estava a apresentar uma maneira de captar imagens de forma permanente sem ser através de pinturas. Não podia ter nas minhas mãos invenção mais fantástica. Meus senhores, o que eu tenho aqui comigo é a invenção do século. Esta pequena imagem foi captada numa placa de estanho coberta com um derivado especial do petróleo. Uma máquina especial levou apenas oito horas para conseguir captar esta imagem para sempre. Eu percebo que não parece prático, mas com o vosso investimento, o Sr. da Guerra pretende substituir o betume por prata para melhorar a definição da imagem e utilizar um processo com vapor de mercúrio que reduz o tempo de revelação para apenas alguns minutos. Diz-me lá uma coisa, meu rapaz. Estás a propor uma geringonça que faz uma espécie de quadro sem ser preciso contratar um pintor? Estás a tentar acabar com a pintura, é? Hã? Não, não. Os quadros e a arte da pintura vão continuar a existir. Isto é, apenas uma forma mais prática e eficaz de captar momentos. Como é que pensas acabar com a pintura se essa tua traquitana nem sequer tem cores? Mas eu não estou a tentar acabar com a pintura. Estou apenas a propor uma forma prática de captar momentos, retratos de família e, quem sabe, até retratos de férias e assim. Toda a gente sabe que nas férias é sempre mais difícil chamar um pintor. Olha, meu menino, tu por acaso tens filhos ou sobrinhos? Hã? Não. Pois claro que não. Se não, sabias que nunca os conseguirias manter quietos para tirar uma dessas coisas. Como é que se chama isso mesmo? Fotografia. Pois, isso. Até o nome é estranho. Mas são apenas alguns minutos e estou convencido que, com o investimento certo, conseguiremos desenvolver o processo para durar apenas alguns segundos. Ah, olha, meu menino, o que tu aqui trazes é patético. Uma máquina que substitui os pintores, mas não sabe usar cores. Ainda por cima só serve para fazer retratos de famílias sem filhos. Pois o tempo que é preciso estar em pose não é compatível com crianças inérgicas. Desculpa, mas a tua invenção é talvez das piores de sempre. E nunca vai ser aceito pela humanidade. Pode ir, obrigado. Estou muito desiludido. Estava convencido que, com o investimento certo, a fotografia iria vingar como invenção. Até tinha esperança que evoluísse ao ponto de um dia todo a gente poder ter uma maquineta portátil para fotografar momentos. Uma maquineta para fazer retratos, que pateta. E nem sequer é prática. Por exemplo, se quiséssemos imortalizar a nossa imagem como júris deste concurso, tínhamos de colocar a geringonça, meter aquela coisa com betume ou petróleo ou prata e depois ficar quietos durante vários minutos. Ridículo. Por isso mesmo, é que para nos imortalizar para sempre, chamei um pintor. Claro. Muito bem, senhores. Fiquem inquietos que vou começar a pintar. Não devo levar mais do que oito horas. Felizmente não foi assim que as coisas aconteceram. E hoje, ninguém imagina o mundo sem a fotografia. Os processos evoluíram de tal forma desde este dia, em 1826, que hoje todos podemos tirar boas fotografias. Selfie! O que é aquilo? É uma máquina fotográfica antiga. Só temos de ficar quietos durante alguns minutos. Não te mexas!